Música Nervosismo, atenção e muita preparação. O retorno das apresentações de trabalho em grupo e de forma presencial em sala de aula trouxe um misto de sensações para o José Elias. É inovador e ao mesmo tempo nostálgico. Porque até um mês atrás, ou um ano atrás, a gente estava apresentando via MIT, via remoto. Agora a gente está voltando o que estava acontecendo até 2019. E aí está sendo nostálgico. Esse é o primeiro momento que a gente está fazendo aqui um estímulo para eles, para que eles possam apresentar esses trabalhos, diminuindo a ansiedade, o nervosismo. Após dois anos do início da pandemia, a UFIMA, por meio da Resolução 414, regulamentou os procedimentos para a retomada presencial das atividades acadêmicas e administrativas da instituição, de forma planejada e gradual. Esse retorno é importantíssimo, tanto aos professores quanto aos alunos, porque, na minha concepção, o aprendizado rende mais com essa convivência de professor e aluno. E existem conteúdos de cunho mais prático que só podem ser construídos com a presença de professor e de aluno. Para o retorno das aulas presenciais, a UFIMA adotou um protocolo de biossegurança. Entre as medidas estão utilização de máscaras em todos os ambientes da instituição, apresentação de informações sobre o ciclo vacinal, higienização das mãos. Espaços até então vazios voltam a ser ocupados pela comunidade acadêmica. Legenda Adriana Zanotto